Gente, mais de 4 mil cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios esperam para serem adotadas. Apenas 47% desses pedidos já foram atendidos. O prazo termina semana que vem, hein? Tá pertinho, dia 20 já. Eu vou chamar agora o repórter Alan Garcia ao vivo, porque são os últimos dias, não é, Alan? Para tornar o sonho de uma criança realidade. E são coisas tão simples, né, que eles pedem na maioria das vezes. Só basta dar a gente um pouquinho de iniciativa, chegar lá e escolher uma cartinha. Para fazer uma criança feliz, Alan? Pensar numa criança, né, Beatriz? No coração dela em receber um presente nesse momento, no Natal. Eu já começo essa nossa participação, nosso link ao vivo, com a mensagem da campanha. Todo mundo pode ser Papai Noel, seja você também. Adote uma cartinha. É a mensagem que a gente começa, porque existem aí aproximadamente 4 mil cartas. Que esperam ser adotadas. Tá aí, ó. Opa! Um casal aqui já lendo as cartinhas. Um presente que se encaixa no bolso que eles podem colocar para presentear uma criança. Então, eu vou pegar de surpresa. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Tá lendo as cartinhas aí. O que você já viu de interessante? Bom, eu tô vendo aqui... Analisando. Muita coisa, né? Bastante legal e a gente vê aí o que pode fazer para melhorar o Natal de alguém, né? Como é o teu nome? É Júnior. Júnior, muito obrigado, viu? Eu dei uma lida aqui, Beatriz. Aí tem criança pedindo uma bola. Olha que coisa simples. Simplesmente uma bola. Tem bicicleta também. Bicicleta faz história no cidade. Tem patins. Tem também o pessoal pedindo boneco, estúgio para a escola, material escolar. Olha, a quantidade de presente aqui, a variedade é grande, cabe no bolso de todo mundo. O Elson, que é assessor de comunicação dos Correios, está aqui com a gente para trazer essas informações importantes. O dia que acaba, quantas cartinhas ainda tem, Elson? Vocês já atingiram uma quantidade legal, mas é interessante que todas as cartas sejam adotadas, né? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Isso. A gente ainda tem cerca de 4 mil cartinhas à espera de padrinhos e madrinhos para tirar esses sonhos de papel, né? Tem o prazo até o dia 20 do 12, então quem estiver interessado em realizar o sonho de uma criança carente, pode vir aqui no estande na Praça Central do Maceió Shopping ou adotar online através do blog noel.correios.com.br. Afinal de contas, todo mundo pode ser Noel. Naquela placa também tem um QR Code. Botou a câmera ali do celular, também já vai para o site? Isso, de uma forma bem prática para você fazer a adoção de forma online, né? Mas como eu te falei, eu convido toda a sociedade para vir até aqui no nosso estande. Nós temos diversas cartinhas de diversos presentes, dos mais simples aos mais elaborados, todos esperando por um Natal mais mágico, por um Natal mais feliz, para a realização desses sonhos. Agora, quem são as crianças que vão receber esses presentes? Elas são de quais escolas, elas moram aonde? Como é que vocês fazem essa campanha todo ano e elegem essas crianças, esse público, né? Bom, o Papai Noel dos Correios é uma das maiores ações sociais do país. Elas são alunos de escolas públicas até o quinto ano do ensino fundamental, ou crianças carentes de todo o Estado em situação de vulnerabilidade social. Perfeito, muito obrigado, viu? Beatriz, então as caixas com as cartinhas que ainda faltam ser adotadas estão aqui no escritório do Papai Noel, na Praça Central do Marcel Shopping, aguardando a vinda daquele que ainda não adotou. Tem pedido para todos os gostos, está aí a opção desse fim de semana. Vim para o shopping, passeia, garante o presente da família e de uma criança também. Eu volto com você.